Amor é pra ser assim, amor Por favor, solta comigo Meu chão NB Music, promovo! Mais uma para o coração Tudo a minha volta faz-me lembrar de ti Meu coração virutou quando te vi Lembro do cabelo na minha cara Lembro do teu corpo a deslizar na minha cama, baby Como é que te perdi? E não era pra ser assim, não Tô confuso, nem consigo agir Não falas comigo Por favor, só fala comigo, baby Dá-me uma chance de dizer Que foi burro e que não tão a entender É que te perdi E se eu pudesse voltar àquele momento Eu pediria a Deus para nos congelar no tempo Nós éramos tão lindos juntos Tínhamos tantos panos É que se eu pudesse 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 eu recuava no tempo Mudava atitudes, corrigia alguns erros Pô, sei que tu aturaste os meus defeitos Baby girl, tava muito longe de ser perfeito Me and you Nós os dois contra o mundo Horas pareciam segundos Quando nós estávamos juntos Agora que estás longe Estou tão lonely Mas I bitch is only E o apoio dos homies Só quero de volta a minha mina Estou condenado em te amar a minha sina E se eu pudesse amor no tempo eu voltaria Só para corrigir todas as minhas porcarias Sei que estás magoada Sei que estás caçada Prometi mudanças Mas não mudei nada Estou sentindo a alma Sinto a tua falta Vem Podia me sentir Eu juro que eu não sei Não era pra ser assim não Estou confuso nem consigo agir Não falas comigo Por favor só fala comigo Baby Dá-me uma chance de dizer Que eu fui bobo e que não estou a entender Como é que eu te perdi Baby Se eu pudesse Voltar àquele momento Eu pediria adeus para nos congelar no tempo Nós éramos tão lindas juntos Tínhamos tantos manos Mas se eu pudesse Mas se eu pudesse Reviva o que vivemos E a te ter aqui perto do bem no meu peito Sentir o teu cheiro Corrigir o meu erro Demorar mais um minuto a sentir o teu beijo Mas hoje quando o teu vejo Fico sem jeito Eu nem sei se faço só esse cumprimento Quero dizer o que eu não te disse Mas ainda penso Essa razão da solidão aqui dentro Eu ainda te quero aqui do meu lado Ainda sobe o teu pão Mas hoje nem falamos Não era esse o plano Baby Eu quero aqui do meu lado Ainda sobe o teu pão Mas hoje nem falamos Não era esse o plano